A semana que termina foi marcada pela decretação de emergência de saúde pública na terra em Anomami, a maior reserva indígena do Brasil. A medida foi tomada após equipes do Ministério da Saúde resgatarem do local crianças em estado grave, além de encontrarem bebês e idosos com malária e quadros de desnutrição severa. Até o momento, centenas de pessoas foram resgatadas da região e estão sendo atendidas em Boa Vista, capital de Roraima. A gente de saúde foram enviados para as comunidades e o governo estima que metade dos 30 mil indígenas que moram na reserva está doente. Aqui no Nexo, a redatora Isabela Cruz escreveu sobre as ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para lidar com a situação. Ela também falou sobre o desmonte de órgãos indigenista na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar se houve crime de genocídio contra os Yanomami. O inquérito vai investigar a atuação dos envolvidos na rede de garimpo ilegal no território, apontada como a principal causa da crise. A polícia também vai apurar a atuação de autoridades políticas e de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja gestão foi marcada pela invasão do garimpo e pelo agravamento da crise sanitária. O episódio de segunda-feira do podcast Durma com Essa enumerou os alertas recebidos e ignorados por Bolsonaro sobre a crise de saúde no território. O episódio também contou como o garimpo ilegal cresceu sob a gestão do ex-presidente. Só que a luta contra essa atividade não é de hoje. A Isadora Rupp escreveu sobre como o governo federal conseguiu expulsar mais de 40 mil garimpeiros da terra Yanomami em 1992. Ela também falou como isso pode ser feito novamente em 2023, quando mais de 20 mil deles ocupam o local. O Nexo também explicou como é feito o esquema de lavagem do ouro, que sai legalmente dos territórios indígenas até chegar nas joalherias do Brasil e do exterior. A semana também começou com uma liderança militar nova. Lula demitiu o general Júlio César de Arruda do comando do exército no sábado. A decisão foi tomada em meio à crise de confiança do presidente com as Forças Armadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro. Para o lugar de Arruda, Lula nomeou Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A socióloga Adriana Marques deu uma entrevista ao Nexo no qual ela comentou o tensionamento entre o presidente e os militares, que culminou na troca do comando do exército. Lula aproveitou sua primeira viagem internacional para estreitar os laços com países da América do Sul após anos de afastamento e relações conturbadas do governo Bolsonaro. O presidente esteve na Argentina, onde defendeu a antiga ideia de criar uma moeda comum entre os territórios do Mercosul, exclusiva para transações financeiras. O Marcelo Montanini escreveu sobre o porquê da ideia nunca ter saído do papel. Ainda na Argentina, Lula disse que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai voltar a financiar obras em países vizinhos. O Durma com Essa, da terça-feira, falou sobre o histórico de atuação do Banco Estatal no exterior. O presidente brasileiro também foi ao Uruguai para uma conversa com o presidente Luiz Lacalipou, que tem buscado um acordo comercial com a China. O movimento do mandatário uruguaio é visto como um risco à existência do bloco econômico do Mercosul. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho